As coisas vulgais que há na vida Não deixam saudades São as lembranças que doem O fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras da que nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida À saudade que trago Àquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E a cada ano que tu me deixas Não posso esquecer A chuva molhava meu rosto Gelado e cansado As ruas que acerram E a cada ano que tu me deixas